Hoje nós iremos falar de um perfume perfeito para o carnaval. Ele tem dois elementos que são muito importantes para quem busca uma fragrância para esse tipo de ocasião. Não só o carnaval, mas tipo assim, uma festa de verão, algo nesse sentido, tá? Ele traz frescor, o que é importante, porque estamos em dias quentes, e ao mesmo tempo ele traz muita sensualidade. Tô falando do perfume da Hollister, o Festival Night. Pra saber tudo sobre ele, fique até o fim deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes, por exemplo, que fragrância é ideal para uma Summer Party, uma festa de verão, que perfume é legal para o trabalho, para o dia, para a noite, encontro, balada, pra saber tudo sobre o universo da perfumaria, comece apertando o botão gostei, que me ajuda muito, galera! Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações, tá bom? Me segue também nas redes sociais que aparecem aqui embaixo, e participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, um grupo muito bacana que tem conteúdos exclusivos e inéditos, tá? Tipo fotos, áudios e também divulgo os meus vídeos do dia a dia, tá? Vamos começar esse vídeo do jeito que vocês gostam? Sentando o dedo no borrifador nesse perfume aqui? Vem comigo então, ó! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e pra fechar aqui na minha mão, onze, doze borrifadas. Vamos sentir o cheiro juntos aqui, vem comigo! Uau! Galera, esse cheiro é muito, muito gostoso, é um perfume completamente comercial, um perfume super fácil de agradar. Se você procura uma fragrância pra presentear alguém, esse daqui é uma, essa daqui é uma excelente opção, tá? Um perfume super jovem, super moderno, eu tenho certeza que muita gente vai gostar deste cheiro, porque é uma fragrância bem equilibrada, feita mesmo pra receber elogios e pra agradar de modo geral, tá bom? É uma fragrância, como eu disse pra vocês, que traz dois elementos importantes pra quem busca um perfume pra uma festa de verão. Pode ser, por exemplo, uma festa na praia, pode ser um carnaval, pode ser uma summer party, uma sunset party, tipo assim, balada estilo rave, essas coisas, tá? Qualquer tipo de festa ou sítio, balada, algo nesse sentido que seja no verão, de dia à tarde ou à noite, este perfume vai cair super, super bem, tá? O conceito da Hollister, uma marca que eu gosto muito, já usei, até hoje tenho camisetas da Hollister, eu gosto bastante, é um conceito mais jovem, um conceito mais Califórnia, né? Uma coisa um pouco mais assim, moderna e jovial, eu acho que tem tudo a ver o perfume com o conceito da marca também, e apesar de ter uma coisa um pouco mais jovem, não é um perfume de adolescente, ele é um perfume assim, super pra qualquer tipo de idade, tá? Desde adolescente até mesmo 30, 40, 50 anos, não tem idade, é uma fragrância super assim, versátil em questão de idades e também de ocasiões. Falando um pouquinho agora das notas do perfume, eu quero explicar um pouco mais de ocasiões no final, vou falar de projeção e fixação também, tá? Esse perfume aqui, gente, ele abre com notas frutadas e suculentas, e também notas cítricas, tá? Entre elas, maçã verde, é a principal nota que você vai sentir aqui, ó. Ela é bem suculenta, bem marcada, e tem um toque de frescor também, sabe? Ele remete um pouco a uma maçã gelada, crocante, algo nesse sentido, que dá água na boca, que é suculento, tá? Ele tem também a folha de mandarina, que é mais ou menos parecido com a flor de laranjeira, só que no caso da fruta de mandarina. Ele tem um pouco mais do aspecto verde, tipo um pettigran, que vai praquele lado mais de planta, mais verde, da própria árvore, da árvore da fruta da mandarina, tá? Então ele tem um pouco desse aspecto esverdeado, planta, tipo um cheiro de planta de árvore mesmo, tá? De folha de árvore. Imagine uma folha da laranjeira, que é a mais comum aqui no Brasil, a planta, né? A folha, na verdade, é algo nesse sentido, meio clorofilado, meio verde, ele tem um cheiro que remete um pouco a pomar de fruta, algo nesse sentido. E aí a gente tem também aqui a bergamota, que tem um toque mais pungente, mais cortante, né? Tipo mais ácido, uma coisa que remete mais à casca de fruta, tipo um limão sendo descascado. Tudo isso nessa abertura. Um toque cítrico, cortante, verde, clorofilado, de planta, com a maçã bem suculenta, que dá água na boca. Aí a gente tem na evolução aqui, ó, gengibre, pimenta preta e ambroxan. O gengibre, eu não acho ele tão aparente nesse perfume, mas ele dá um toquezinho estimulante, picante, que aparece sutilmente aqui. E a pimenta preta, eu já sinto um pouquinho mais, que é muito gostosa, por sinal. Ela aparece bastante na minha pele, inclusive. Ela dá um toque bem temperado, bem característico do tempero da pimenta preta. Se você nunca sentiu, procura num mercado, em qualquer mercado tem aqueles potinhos ou com moedor, ou ela já moída, pimenta preta. Você vai conseguir sentir bastante a vibe dela aqui. É um cheiro de casa de tempero, né? Ele tem um pouco dessa vibe de casa de tempero e, ao mesmo tempo, algo meio picante, assim. Como se fosse uma finalização de alimento. Olha, eu gosto muito desse cheiro pra mim. É uma das melhores pimentas e um dos melhores cheiros de tempero que existem, tá? Um toque especiado, quente, picante, muito profundo e bem sedutor também. E aí nós temos o Ambroxan, que é algo maravilhoso que a Hollister colocou nesse perfume. O Ambroxan é aquela nota mágica, aquela nota afrodisíaca, sedutora. Um cheiro que vai meio que num subconsciente, tá? Ele remete um pouco a um toque de pele, a um lance meio corporal, extremamente afrodisíaco e sensual. Está presente nesse perfume aqui e é maravilhosa. Nós temos também Favatonka, Musk e Sândalo. A Favatonka dá um toque doce, quente, abaunilhado, amendoado, cremoso. O Sândalo e o Musk dão uma base aconchegante. O Musk dando aquele cheiro de pele também que complementa o Ambroxan, uma nota animálica, assim como o Ambroxan, afrodisíaca, animálica, sensual. E o Sândalo dando aquele toque cremoso, amadeirado, seguro no perfume. Simplesmente maravilhoso. O cheiro da fragrância é um perfume com frescor e um toque adocicado, tá? Então, um doce, quente, ao mesmo tempo fresco e suculento. Por isso que eu disse pra vocês que ele é versátil e combina esses dois elementos aí pra quem busca frescor pro verão e sem perder a sensualidade, tá? O cheiro me lembra um pouquinho, bem, bem, bem distante, tipo assim, um primo de quarto grau, um pouco o perfume One Million, tá? Mas o One Million é completamente mais intenso. Ele tem o couro, ele tem mais especiarias, ele é mais quente. Aqui você tem como se fosse o One Million Summer, uma fragrância que traz um pouco da doçura, da sensualidade, mas com bastante toques de frescor, tá bom? O que mais se destaca na minha pele aqui é a fava tonka. A fava tonka aparece muito, a maçã verde também aparece bastante, tá? E os toques, assim, de musk, sândalo, esses toques de cobertura, né? Que você vai sentir bastante aqui que aconchegam, que envelopam o perfume, né? Dão, assim, um toque de, como eu falei, de cobertura mesmo. Eles são bem presentes também, principalmente esse lado do Amber Grease, do musk, esse toque animálico, sensual, é muito cheiroso, muito gostoso, tá? Na minha pele, gente, o desempenho dele foi ok, razoável, não foi um grande desempenho, mas tá ok pra proposta do perfume, mais ou menos 6 horas de fixação e a projeção de 1 hora e meia moderada. Então, não espere grande projeção, não espere ser um perfume que vai projetar demais, ele vai ficar na sua pele, mas por 1 hora e meia, coisa de 1 metro de distância, 1 metro e meio, as pessoas vão conseguir sentir, depois disso, chegando mais perto de você, é um pouco mais rente a pele, ele aparece mais, tá bom? Projeção moderada, ok? Padrão, assim, da perfumaria, da maioria dos perfumes que eu apresento aqui, e a fixação razoável de 6 horas, tá bom? A vantagem desse perfume aqui, um ponto positivo dele, é a questão de elogios, eu tenho certeza que é um perfume que vai render muitos elogios, porque é uma fragrância comercial, é um perfume feito pra agradar, pra não ter, assim, segredo, pra presente, se você busca um perfume pra presentear alguém, eu acho que é uma boa sugestão, é um perfume que é difícil de você errar, como eu disse no início do vídeo, pra qualquer tipo de idade, tá? Eu anotei aqui algumas palavras-chave que definem esse perfume aqui, pra gente poder contextualizar ele melhor. É um perfume docinho, que tem frescor, frutado, é um perfume bem sensual, que rende muitos elogios, tem muita versatilidade, e é perfeito para festas de verão, de dia à noite ou à tarde, tá? É uma fragrância mais informal, eu vejo ele pra momentos mais festivos, tá? Até o nome dele é esse, né? Festival Night, né? Então eu acho ele um perfume mais festivo, mais pra curtição mesmo, encontro, balada, festa, algo assim, um passeio à tarde, um rolezinho na praia, tipo durante a tarde ou à noite, é mais ou menos pra esses tipos de ocasiões informais, tá bom? Ele também vai muito bem pra facul, de repente, faculdade, que é algo que é assim, você tem que estar um pouco mais concentrado, mas é um pouco mais informal, não chega a ser tipo como um trabalho, né? Que é algo um pouco mais sério, tá bom? Então, faculdade, encontro, baladinha, algo mais leve, algo mais casual, vai muito bem pra esse tipo de ocasiões. Bom, essa foi a minha resenha do perfume Festival Night, da marca Hollister, você pode comprar esse perfume lá no site da Gael Niche, tá? Eu achei muito legal também a embalagem dele, super prática, essa daqui é a versão de 50ml, ele tem esse detalhe aqui na tampa, ó, que ele trava pra baixo ou pra cima, é bem legal pra você transportar também, em caso aí de viagens, tá bom? E a caixa dele é ok, uma caixa simples, mas bem bonita, tá? Bem tranquila também. Essa foi a minha resenha do perfume Hollister Festival Night, espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima. Valeu!